Onde vem, além do céu azul E lá, haverá mais choro O meu lar não é aqui, eu sei Suas ruas são calçadas de ouro Não, nunca mais irei sofrer Quando partir, não, nunca mais Pois em Sião, irei viver Vou viver, eternamente eu sei Oh, aleluia, levando ao meu Rei Foi Jesus quem preparou pra mim Não, nunca mais irei sofrer Quando partir, não, nunca mais Pois em Sião, irei viver Vou viver, além do céu azul E lá, não haverá mais choro O meu lar não é aqui, eu sei Tuas ruas são calçadas de ouro Não, nunca mais Irei sofrer Irei sofrer Quando partir Não, nunca mais Não, nunca mais Não, nunca mais Irei sofrer Irei sofrer Quando partir Não, nunca mais Com as mãos estendidas sobre nós O Senhor Jesus ainda está Curar Quando o fogo do Espírito Santo cai Quando o fogo do Espírito Santo cai As enfermidades velhas com o poder de Deus se vão Já curou e ainda vai curar Já curou e ainda vai curar Jesus ainda vai curar Jesus ainda vai curar Sobre nós tem o fogo de valor Sobre nós tem o fogo de valor É o fogo do Espírito do Senhor Consumindo o pecado Ele vem E as enfermidades velhas hoje se queimam também Já curou e ainda vai curar Já curou e ainda vai curar Jesus ainda vai curar Jesus ainda vai curar Este fogo quando acende é de uma vez A igreja toda acende o seu ardor Meu irmão, não deixe o fogo se apagar Glória a Deus e aleluia Jesus Cristo vai curar Já curou e ainda vai curar Já curou e ainda vai curar Jesus ainda vai curar Jesus ainda vai curar Já curou e ainda vai curar Já curou e ainda vai curar Jesus ainda vai curar Jesus ainda vai curar Jovem, tua vida é vazia Procura essa paz onde não posso encontrar Nas esquinas e nos bares Em muitos lugares Sei que não vais achar Vives nesse ambiente De gente descrente Que só faz pecar Posso te mostrar o caminho Que nele eu ando É só você me escutar Jesus te oferece a paz Que tanto procurava No caminho deste mundo Que é cheio de ilusões É só você aceitar O meu Jesus Que a vida te conduz E te dá a salvação Jovem, tua vida é vazia Procura desencontrar Procura desencontrar Nas esquinas e nos bares Em muitos lugares Sei que não vais achar Vives nesse ambiente De gente descrente Que só faz pecar Posso te mostrar o caminho Que nele eu ando Que nele eu ando É só você me escutar Jesus te oferece a paz Que é a salvação Que é a vida te conduz E te dá a salvação Que é a vida te conduz E te dá a salvação Jonas levanta Involta o teu Deus Não vê se o mar Nos quer tragar Jonas levanta Involta o teu Deus Qual é É o Senhor Jeová Ele me deu uma ordem Fugir para não obedecer Para pregar para o povo Sem conhecer o seu poder Agora escuta o que eu digo Atira-me logo no mar Para o Senhor dos Hebreus A tempestade cestou Olha o mar A tempestade cestou Grande é o Deus de Jonas Ele é do céu, o Senhor Olha o mar A tempestade cestou Grande é o Deus de Jonas Ele é do céu, o Senhor Jonas chegou e lhe vi Pois o peixe o levou E a tempestade cestou Que todos se converteram E adoraram Ele é do céu, o Senhor Ele é do céu, o Senhor Olha o mar A tempestade cestou Ele é do céu, o Senhor Encontrei no seu olhar Razão para ser feliz Meu coração se alegrou Nasceu em mim um grande amor Sou feliz Sou feliz Sou feliz Eu sou feliz Posso cantar Posso dizer Que com Cristo eu sou feliz Posso cantar Posso dizer que é por Cristo eu sou feliz Eu vi na cruz o grande amor Que o tempo não pode apagar Jesus me deu paz e me fez feliz para lhe adorar Tô feliz, tô feliz, eu tô feliz Posso cantar, posso dizer que é por Cristo eu tô feliz Posso cantar, posso dizer que é por Cristo eu tô feliz Tô feliz, tô feliz, eu tô feliz Posso cantar, posso dizer que é por Cristo eu tô feliz Posso cantar, posso dizer que é por Cristo eu tô feliz Na presença do teu olhar Jesus me encontro Branco sem cessar Vem da fia ao meu branco Eu fico chorando Como a criança A minha alma grita É Cristo a esperança Eu fico chorando Como a criança A minha alma grita A minha alma grita É Cristo a esperança Eu fico chorando Meu Jesus Eu fico chorando Eu fico tão triste Quando eu não te sinto As lágrimas rolam No meu rosto afim Eu fico tão triste Quando eu não te sinto As lágrimas rolam no meu rosto Meu Jesus, olha para mim Sem ti eu nada sou Este meu coração de paz Que nos deu amor Eu fico tão triste Quando eu não te sinto As lágrimas rolam no meu rosto Eu fico tão triste Quando eu não te sinto As lágrimas rolam no meu rosto Eu fico tão triste Quando eu não te sinto As lágrimas rolam no meu rosto Me dá sem Jesus É como uma flor Tem caído o galho Depois no show Perdeu seu tempo Perdeu seu valor Fica desprezada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Viva com Jesus E você vai notar Que a vida é velha Vamos amar A vida é velha Que a vida é velha Que a vida é velha E você vai notar Depois no show Perdeu seu perfil Perdeu seu valor Fica desprezada Fica desprezada Não tem nada Não tem nada Viva com Jesus Sempre tem valor Sempre tem pureza Sempre tem sabor Viva com Jesus E você vai notar E você vai notar E a vida é velha Vamos amar E a vida é velha Vamos amar Mamã querida Hoje é o teu dia Nesta canção Meu amor Quero ofertar Que esta data Reproduza mais e mais Que bronte a paz Para sempre em teu olhar Rosa Tão sigela Tão negu e bela És tu mamãe Tesouro Joia infinita Mamãe querida Meus parabéns Rosa Tão sigela Tão negu e bela És tu mamãe Tesouro Foi a infinita Foi a infinita Mamãe querida Mamãe querida Meus parabéns Mamãe querida Hoje é o teu aniversário Eu saio E saio Enche as lágrimas Eu te quero ver chorar E com carinho Dizendo Dizendo meu amor Há uma flor Há uma flor Há uma flor Há uma flor Rosa Rosa Tão sigela Tão negu e bela És tu mamãe És tu mamãe Tesouro Joia infinita Joia infinita Mamãe querida Meus parabéns Rosa Tão sigela Tão negu e bela És tu mamãe Tesouro Joia infinita Mamãe querida Meus parabéns Tão negu e bela Tantas maravilhas Ele fez Tantas coisas boas Ele ensinou Muitos infernos Ele curou Mas muitos Me ajeitarão Será que você é igual Aquele Que Que Ajeitaram O meu Jesus Pra Retribuir O seu amor Me ofertaram Me ofertaram Uma cruz Essa história Muitos Sabem Sabem de cor Para Para me salvar Muitos 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 Triste Triste que ficava Pela Pela Muitos Que Você sabe Você sabe que foi Muitos Que 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 Deus Que Deus Que 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 Te Muitas Com o poder do seu sangue me purificou Aleluia, Jesus me salvou Do abismo me resgatou Com o poder do seu sangue me purificou Amigo, vê se compreende Jesus é o si mesmo, quer te libertar Pensei que estás oprimido E o inimigo luta pra te tragar Vem, te entrega, Jesus Pois a tua alma recebe perdão Deixa o Salvador segurar a tua mão Aleluia, Jesus me salvou Do abismo me resgatou Com o poder do seu sangue me purificou Aleluia, Jesus me salvou Do abismo me resgatou Com o poder do seu sangue me purificou Do abismo me resgatou Derome e risos horríveis Do abismo me resgatou Tchau, tchau.